Olá! Já pensou em produzir filmes caseiros durante a quarentena? Pois é, a indicação dessa semana é para uma série de curtas-metragens realizados sem orçamento ou equipe técnica no período do isolamento social. Feita em casa, como o nome já sugere, são 17 curtas produzidas em casa e mostram diferentes visões dos primeiros meses da pandemia em 2020. Meu nome é Ana Lua e começa mais um sextouro! A coleção tem curadoria dos irmãos e diretores Pablo Larraín e Juan Díos e também do produtor italiano Lorenzo Mielli. Eles convidaram cineastas de vários países para criarem uma obra com o tema lockdown e quarentena. A série de curtas tem a duração variando de 7 a 11 minutos cada. A simplicidade e a atuação espontânea afloram a criatividade e a reflexão. Muitos desses artistas reconhecem e comentam a respeito dos seus imensos privilégios em meio à pandemia. O grande destaque está nas produções caseiras, como grande parte gravada pelo celular ou tela do computador, o uso de fotos pessoais e até as memórias afetivas. Feita em casa, é uma diversidade de formatos, visões e linguagens. O ela entre eles é a quarentena, mas cada um tem sua própria história e recursos. Esses trabalhos literários trazem grandes nomes do cinema, roteiristas, diretores e atores. A maravilha dos curtas-metragem é perceber que em pouco espaço de tempo cabe uma reviravolta, além de ir do lírico ao cômico com competência. Confinados em casa, eles criaram histórias pessoais e emocionantes que retratam o momento para muitos. É uma homenagem à arte do cinema e ao poder da criatividade. Ficamos por aqui. Abre espaço para a criatividade fluir e você também produzir o próprio filme. Até a próxima!